Música Então meus irmãos e irmãs, estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré Nesse tempo que nós consideramos em fato o tempo de férias Mês de julho, portanto nós todos estamos em algum lugar Para poder descansar, os que estão aqui na cidade mesmo Percebem também esse clima, um pouco menos de atividade nas ruas e assim por diante E nós aproveitamos também esse momento para poder falar Daquilo que nós poderíamos dizer de um tema espiritual Que é a nossa amizade com o Senhor Por que falar da amizade com o Senhor? Muitas vezes é importante nós falarmos de um tema teológico Nós aqui falamos tantas vezes sobre o magistério da igreja Sobre os documentos do Papa Já o Dom Alberto também nos fala constantemente Conversando com o seu povo sobre as questões As dúvidas que nós temos em relação a nossa vida de fé E é importante também dedicarmos um momento Para podermos cultivar e falar da nossa espiritualidade Ou seja, do nosso momento com o Senhor O período de férias, período de descanso É um tempo em que nos é propício para poder refletir Sobre esse tema da amizade com o Senhor Como falar da amizade com o Senhor? O que entender por amizade do Senhor? É um tema, portanto, espiritual Que pode nos ajudar a poder, de onde nós estamos Também refletir sobre essa dimensão tão importante na nossa vida Porque diz respeito a nossa própria espiritualidade Diz respeito a nossa vida de fé E se tem uma amizade com o Senhor Nós podemos então entender Que o Evangelho nos convida a viver em fraternidade A lutar pela justiça, um compromisso social Porém, para os cristãos tudo isso se concentra Na inspiração mais profunda da amizade que o Senhor nos oferece Não pretendemos nos converter em deuses redentores da humanidade Pois nós mesmos estamos profundamente necessitados de redenção Ou seja, toda a dimensão da nossa vida humana Na nossa religiosidade, na nossa fé Se baseia nesta amizade com o Senhor E como entender essa amizade com o Senhor? Justamente entendemos na mesma amizade que nós temos com os outros Quem é o amigo? O amigo para nós é aquele que nós podemos confiar O amigo para nós é aquele em quem nós podemos partilhar Aquilo que nós temos, aquilo que nós somos E também escutar o que nós precisamos E sermos acompanhados em que nós precisamos Para podermos ser melhores A mesma coisa acontece, meus irmãos e irmãs Na amizade com o Senhor Na amizade com o Senhor Eu coloco nele toda a confiança da minha vida Eu entendo a minha vida baseada no Senhor E dessa forma então Cultivar uma amizade com o Senhor É entender profundamente o que Ele quer nos dizer Para melhorar em nossa vida E ao mesmo tempo também Confiar a Ele tudo aquilo que nós precisamos Para não nos sentirmos até sufocados em nossa vida Porque às vezes podemos nos sentir sufocados Porque nós acabamos conservando tudo dentro de nós E não temos oportunidade de poder colocar para fora Expressar os nossos sentimentos Expressar nossos pensamentos E cultivar a amizade com o Senhor Significa poder realmente nele Entregar toda a nossa vida Confiar realmente tudo aquilo e tudo o que somos Então quando ficamos sozinhos Por exemplo em nossa fraqueza interior E não deixamos que o amor do Senhor nos fortaleça A vida se torna dura Fechamos-nos em nossos problemas E sentimos muita dificuldade em largar o nosso egoísmo Para lutar pela felicidade dos outros Então aqui realmente quando não temos uma oportunidade De cultivar essa amizade com Deus A vida pode se tornar realmente dura Quando nos fechamos na nossa fraqueza interior Então nós sentimos muitas dificuldades Em poder encarar a vida Encarar os problemas Encarar as dificuldades Pensemos na experiência de amizade com o Senhor Que tiveram os santos E reconheçamos como essa amizade mudou suas vidas E levou-os a entregar-se ao serviço do próximo Dessa forma então Nós podemos entender O que é cultivar uma amizade com o Senhor Já que essa amizade com o Senhor Muitos santos e santas viveram E vivendo essa amizade com o Senhor Eles puderam transformar as suas vidas E hoje serem modelos para nós Então de santidade Para os filósofos antigos Deus era o autor do universo E agia no mundo Porém era impossível a seres humanos Se tornarem seus amigos E terem uma intimidade com Ele Assim pensavam porque entre nós e Deus Havia uma distância impossível De poder ser percorrida Porém não ocorreu a eles pensar que Deus é amor Querendo pode nos tomar em seus braços Fazendo-nos dar esse salto infinito E introduzir-nos em sua intimidade divina São Tomás de Aquino ensinava que nossa relação com Deus É uma verdadeira amizade Pois é um amor que se compraz no bem do amado É um amor verdadeiramente mútuo E se funda em algo que temos em comum Quando nós olhamos a história A história antiga A história da Grécia Nós percebemos de fato Que a concepção que se tinha de Deus Era de um Deus distante Um Deus que não se envolvia De um Deus que era Era intocável E até mesmo incomunicável com os seres humanos Porque o que se via dele Era apenas expressões Que eram traduzidas nos fenômenos da natureza E quando muitas vezes Se relacionava com a divindade Era para poder pagar Talvez alguma coisa que se tinha feito A imagem que nós temos de Deus No cristianismo é bem diferente Se tem uma ideia Nós escutamos na primeira carta de João Que Deus é amor Isso significa dizer que Quando fazemos a experiência do amor em nossas vidas Em relação ao outro Em relação a mim mesmo Em relação a Deus Eu vivo a experiência da presença de Deus Na minha vida Isso me faz realmente pensar Numa concepção diferente De que Deus é próximo de mim Deus está na minha vida Deus está no meu coração Então se Ele está próximo de mim Aqui já começa o primeiro passo Para podermos entender então Que Ele realmente pode estar do nosso lado E nós podemos nos comunicar com Ele E assim então A graça que nos eleva Torna possível que sejamos amigos do Senhor Em primeiro lugar Ele nos ama E por isso busca o nosso bem E não tem necessidade De empregar nossos serviços Em proveito próprio Também de nossa parte Podemos ter essa atitude Não porque possamos dar a Deus Algo que Ele não tenha Mas sim porque podemos reconhecer o seu bem Nos alegrar com sua grandeza E sua glória Nos comprazer em sua felicidade Com amor gratuito Então significa dizer Meus irmãos e irmãs Que Ele antes de tudo Nos ama E nos amando Ele não tem necessidade De empregar nossos serviços Em proveito próprio O amor de Deus É um amor gratuito É um amor que não pede nada em troca Aqui cultivar uma amizade com o Senhor É já no primeiro momento Reconhecer isso A gratuidade de Deus Em relação a tudo aquilo Que nós entendemos Que Ele nos dá Sem pedir nada em troca Como diz um prefácio Da liturgia que nós temos Ainda que nossos louvores Não vos sejam necessários Nos concedês o dom De vos louvar Ou seja Ele não pede E nada em troca Mas ao mesmo tempo Nos faz perceber Que ao cultivarmos Uma amizade Com Ele Nós de fato Estamos vivendo Realmente esse bem Essa misericórdia Assim poderíamos dizer Que vem Ao nosso encontro E nos oferece Alguma coisa Também de nossa parte Ter essa atitude Não porque possamos Dar a Deus Algo que Ele não tenha Mas sim porque Podemos reconhecer o seu bem Nos alegrar na sua grandeza E sua glória E nos comprazer Em sua felicidade Com amor gratuito Tal relação De amor Pode ser mútua Ainda que Deus Seja infinito Pois a graça Nos faz dar este salto Infinito E nos introduz Na própria intimidade Com Deus E essa relação De amor com Deus Se funda Em algo que temos em comum Porque Deus Nos comunica Sua vida íntima Nos renova Com sua graça Ao nos fazer semelhantes A Ele E assim Nos permite Conhecê-lo De tal modo Que possamos Amá-lo Com o amor Que lhe é próprio Podemos acrescentar Que o amor De amizade Se caracteriza Por ser estável Não é constituído Por atos isolados De simpatia E sim por uma situação Permanente De carinho E união Um mergulho Na presença Do amigo Enquanto estamos Comendo Trabalhando Distraídos sempre Seja Esse cultivo Portanto Da amizade Do Senhor Nos ensina A podermos viver De uma forma Mútua Os nossos Sentimentos Ou seja A forma Pela qual Nós podemos Entender A presença Do Senhor Em nossa vida E assim Meus irmãos e irmãs Então entendendo Nesse primeiro momento A amizade Com o Senhor Nós podemos Entender Mais ainda Que não é Um Deus distante Portanto é um Deus Com o qual Nós podemos Conversar Podemos interagir E sobretudo Sentir A sua presença E que essa presença Do Senhor Realmente seja Para nós Algo Que possa Nos ensinar Mais ainda Como cultivarmos O nosso relacionamento Com o próximo Nosso relacionamento Com aqueles Que convivem Conosco Nós então Estamos Enflitindo Sobre o tema Da amizade Do Senhor Um tema Espiritual Que nos ajuda A se viver Sobretudo Neste tempo Em que nós Somos convidados E vivemos Realmente Um tempo De descanso Um tempo Em que Podemos Dar um pouco Mais realmente De atenção Ao Senhor Na nossa espiritualidade E nosso descanso Voltaremos logo mais Com o programa Conversa com o meu povo Irmãos e irmãs Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Pela nossa TV Nazaré Falando sobre o tema Da amizade Com o Senhor Um tema De cúnio espiritual Que nos ajuda A mergulhar Ainda mais Nessa vida De espiritualidade Na vida de oração E no nosso entendimento Sobre a presença Do Senhor Em nossas vidas Nós falávamos então No primeiro bloco Que esta amizade Com o Senhor Uma amizade Que nos permite Antes de tudo Poder aprender dele O que é Conhecer a si mesmo Se permitir De nos conhecer Para que dessa forma Nos conhecendo De uma forma mútua Possamos entender A reciprocidade Dos nossos gestos Em relação Aquilo que nós fazemos Aos outros Quando Deus Nos vem ao encontro Quando Deus nos dá Alguma coisa Nos oferece Alguma coisa Ele não pede nada Em troca E nessa amizade Com Deus Nós já entendemos Então Aquilo que é A gratuidade Ainda que nossos louvores Não vos sejam necessários Vós nos concedês O dom De vos louvar Dizemos Num prefácio Na liturgia eucarística Ou seja Deus portanto Não pede nada Em troca E nos oferece Aquilo que ele tem Para que a gente Possa realmente Entender Aquilo que E na nossa vida Ele está sempre A nos oferecer E agora Nós podemos entender Que essa relação De amor Com Deus Se funda E algo que temos Em comum Porque Deus Nos comunica Sua vida íntima Nos renova Nos renova Com sua graça Ao nos fazer Semelhantes A ele Uma amizade Nos permite De poder ver Elementos Comuns Com as pessoas Ou seja Quando eu tenho Um amigo Eu vejo E percebo Elementos comuns De amizade Que eu posso Identificar Na pessoa dele E ele Identificar Na minha vida Isso acontece Com Deus Também Quando eu Identifico Antes de tudo Pela minha fé Que nós fomos Feitos Imagem E semelhança De Deus E tendo sido Imagem E semelhança De Deus Nós temos A expressão De Deus Na nossa Própria expressão Ou seja Em nossa essência Nós fomos feitos Para o bem Nós fomos feitos Para amar Então significa Dizer que O fazer o bem O amar É a expressão Da imagem E semelhança De Deus Na minha vida Foi isso Que ele me deu E que me torna Comum Com ele E assim então Cultivar Amizade Com Deus É encontrar Elementos Com os quais Aprendendo Eu posso Usá-los No meu relacionamento Com os outros Essa amizade Ultrapassa Nossas obras Em primeiro lugar É um salto Tão grande Que não podemos Dá-los sozinhos É tão imenso Que não podemos Comprar Tal amizade Com nenhuma ação Não há sequer Uma obra humana Que chegue A merecer Algo que Tão infinitamente Nos supera Precisamos apenas Aceitar Que ele nos dê Esse presente Maravilhoso Um presente Além do mais Bem superior A nossas obras Pois O Senhor Nos abraça Com sua amizade Também Quando estamos Inconscientes Adormecidos Descansando Ele oferece Sua amizade A um bebê Ou a um morimbundo Ou seja Mesmo quando a pessoa Não tem condição De realizar Nenhuma boa ação Podemos expressar Esse fato Com o salmo 127 Quando diz A seus amigos Ele dá o pão Enquanto dormem Meus irmãos e irmãs Que bonito É Esse ensinamento Que temos No que diz respeito A amizade Com o Senhor Ele não pede Nada em troca E continua Sendo o mesmo Apesar Das várias Formas Que nós temos De viver A nossa vida Quer dormindo Quer acordado Quer conscientes Quer inconscientes Ele sempre será O nosso amigo Como isso nos ensina Hoje Nos nossos relacionamentos Humanos Meus irmãos e irmãs Porque Um comportamento Humano Pode comprometer Aquilo que de fato Eu possa viver Em relação ao outro Então Dessa forma Quando Um outro Por exemplo Se comporta De uma forma diferente Daquilo que eu queiro Que ele seja Então já compromete A amizade Já não sou a mesma coisa Com ele Com o Senhor Não O Senhor Nos ensina E o Senhor Mostra para nós Que apesar De estarmos no pecado Ou Vivemos na santidade Dependente Da nossa condição Ele Virá sempre Ao nosso encontro Será sempre O nosso amigo E aqui Nós Então Vivemos a experiência Da misericórdia De Deus Esta misericórdia Que ao experimentarmos Nos faz realmente Entender A profundidade Da sua presença Ao lermos o evangelho Veremos Que Jesus Nos diz Meus amigos Vocês são Meus amigos Já não chamo Vocês de servos Pois o servo Não sabe O que faz O seu senhor Mas eu vos chamo De amigos Ele nos conhece Intimamente E quer que nós O conheçamos Seu coração Sentimentos E desejos Mais profundos Foram criados Para que você Possa experimentar Essa amizade Esse amor Que não abandona Que sempre estará aí Você não vai fazer Essa experiência Com mais ninguém No máximo Fará rápidas experiências Piloto Terá frágeis Antecipações Tímidos Anúncios Desse amor Que não terão Mais nada A lhe proporcionar Servirão apenas Para mostrar A você Que adiante Existe mais Muito mais E que elas mesmas Não podem satisfazer Suas necessidades Infinitas de afeto Eu mesmo passei Várias vezes Por essas situações Enganosas Que queremos Ter encontrado Uma pessoa capaz De preencher De uma vez por todas Todos os vazios Interiores Todas as necessidades De ternura De afeto De intimidade De carinho De amizade Porém cedo ou tarde Uma nova experiência De solidão interior Revela O engano Descubro que estou Pedindo demais A criaturas Tão limitadas Quanto eu Seres frágeis Que não tem Intenção de me desprezar Ou me negar algo Mas simplesmente Não pode me dar O que eu estou Exigindo Então vejam Meus irmãos e irmãs Realmente O Senhor Nos permite Conhecê-lo profundamente E ele conhece Cada um de nós E nessa amizade Nós entendemos Que ao podermos Estar diante dele Ao cultivarmos Essa amizade Ele vem Ao nosso encontro E me ensina Que ele não exige Nada em troca E ao mesmo tempo Me faz Preencher O vazio Que eu sinto Mesmo quando Muitas vezes Rodeado de tantas pessoas Eu possa Me sentir Sozinho Posso me sentir Isolado Então Realmente Descubro Que estou pedindo Demais A criaturas Tão limitadas Quanto eu Seres frágeis Que não tem a intenção De me desprezar Ou me negar algo Mas que simplesmente Não podem me dar Aquilo que eu estou exigindo Dessa forma Então Meus irmãos e irmãs A amizade Que nós temos Com o Senhor Supera A minha necessidade Somente A amizade Com o Senhor Me permite Caminhar em paz Seguro Digno De cabeça erguida Sem reclamar Das criaturas O que elas não podem Me oferecer Então Às vezes Nós ficamos Meio chateados Quando nós encontramos Pessoas Que não pensam Da mesma forma Que eu Não são Como eu gostaria Que elas fossem E nós Ficamos mal Estou apontando O dedo Para elas Mas na verdade A amizade Com o Senhor Me permite De aprender Que Eu não posso Exigir Das pessoas Aquilo que elas Não podem Me dar Não porque elas Não querem Mas porque elas Não têm E dessa forma Quando eu tenho Amizade Com o Senhor E sei Que essa amizade Que eu cultivo Com Ele Ele Ao dar Aquilo que Ele tem Em si mesmo Que é a sua graça Seu amor Aquilo que Ele me permite Viver Na minha própria vida E nesse Conhecimento Íntimo Nós então Vivemos Essa verdadeira Amizade Onde Ele se torna Meu amigo Independente de Toda e qualquer Situação Em que eu me encontro Ele vai sempre Querer o meu bem Assim então Refletindo Nas outras pessoas Na amizade Que eu possa cultivar Com elas Realmente Eu entendo Que não posso Exigir nada Delas Daquilo que elas Não podem me dar Ou seja Ou seja O que eu cultivo De amizade Com as pessoas É aquilo que Elas possuem E tem E eu posso Então absorver E aprender Na minha própria vida E assim então Nós Nesse tempo Favorável Para nós E que nós somos Convidados A amenizar As nossas atividades A amenizar A nossa vida Frenética Tantas coisas Tempo de férias Escolares Tempo para muitos Também De diminuição De atividades Nós Podemos realmente Investir Sobre essa reflexão Em base A como cultivar Essa amizade Com o Senhor No relacionamento Com os outros Dessa forma Nós não podemos esquecer Que Deus nos proporciona Tantas coisas Agradáveis Neste mundo Para que nos alegremos Portanto Deus Não está nos propondo Um ideal de vida Calcado No desprendimento Absoluto Uma renúncia A todo prazer A todo amor A toda alegria Desta terra O que Deus espera É que vivamos tudo isso Com Ele Sem fugir De sua presença Mas aprendendo A viver melhor Com liberdade E sem apegos Seja Quando nós temos Uma amizade verdadeira Nós não prendemos ninguém Nós não restringimos ninguém Mas pelo contrário Nós Nós Quando temos uma amizade Verdadeira Profunda Com alguém A liberdade Que aquela pessoa Vive Em nossos confrontos Me faz justamente Poder fazer aquilo Que nós acabamos De ler aqui O que Deus espera É que tudo isso Possa ser vivido Com Ele Sem fugir Da sua presença Para poder Viver melhor E assim então Nós entendemos Ainda mais O quanto que a amizade Com o Senhor Influencia Em nossa própria vida Meus irmãos e irmãs Que esta amizade Com o Senhor Cultivada Na nossa vida espiritual Nos fortaleça E nos faça crescer Sempre mais Na sua graça E no seu amor E que o Senhor Os abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém